Aquele que doa cem, cem vezes vai receber Aquele que tira cem, cem vezes vai perder Aquele que doa cem, cem vezes vai receber Aquele que tira cem, cem vezes vai perder Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O bisal que não é teu não vai a nenhum lugar Quero ver meu irmão suor dos outros prosperar O bisal que não é teu não vai a nenhum lugar Aquele que te quebra também vai ser quebrado Aquele que te pisa também vai ser pisado Aquele que te humilha também vai ser humilhado Aquele que te rouba também vai ser roubado Todo aquele estrapaceiro vive de trapacear Dizem que o mundo é do mais esperto Esse tipo de mochão no meu livro está escrito Lá no céu não vai realcar Todo aquele que engana vive sendo enganado Todo que te faz o mal por Deus vai ser condenado Todo aquele estrapaceiro Sua vida é complicada O que está muito dinheiro Enganda o mundo inteiro Hoje ele não tem nada O futuro dele é sem dinheiro Sem amigos, sem emprego, sem salvação Nenhum lá para morar Sua vida é um azar A vida dele é sem nada Aquele que doa cem Cem vezes vai receber Aquele que tira cem Cem vezes vai perder Aquele que doa cem Cem vezes vai receber Aquele que tira cem Cem vezes vai perder Essa igreja gloriosa, ela é cheia de poder O milagre é que acontece, vocês puderam ver O paralítico levanta, e seus ossos se estralam Na igreja ele anda, e o mudo também fala É assim que Jesus faz, para aquele que não crê Repreende o satanás, e o cego também vê Se o crente glorifica, o inimigo não chega não Lá pra longe ele fica, sem poder tocar as mãos Por isso somos lavados, e temos a salvação Aconteceu um milagre, que no mundo se abala Mostrou em toda cidade, que o homem sem língua fala Pessoas que vinham ver, dizem a coisa interessante Esse homem está falando acontecer Um milagre grande Pessoa desenganada, sem ter mais a solução Vem na igreja e são curadas, recebe a libertação Falamos que Jesus cura, mas pregamos A salvação Mais um grande milagre fez o nosso Senhor Milagre acontecido na igreja Deus é amor A salvação Sou abençoado E essa bênção pega Jesus me quer assim Quer ser abençoado Fica pertinho de mim Sou abençoado E essa bênção pega Jesus me quer assim Quer ser abençoado Fica pertinho de mim Muitos conhecem a história de José Temente a Deus Temente a Deus Temente a Deus, um homem de muita fé Foi vendido como escravo no Egito Os seus irmãos o achavam esquisito Foi humilhado sem nunca reclamar Deus não tirava de José o seu olhar De um escravo foi um rei muito honrado Sabe por que? Ele era abençoado Ele era abençoado Sou abençoado E essa bênção pega Jesus me quer assim Jesus me quer assim Quer ser abençoado Fica pertinho de mim Sou abençoado Sou abençoado E essa bênção pega Jesus me quer assim Quer ser abençoado Fica pertinho de mim Teve outro homem que também era uma bênção O rei Davi que matou o grande leão Esse menino o Senhor abençoava A sua vida sempre dedicava Certo dia o gigante apareceu Desafiando o povo de Deus Davi com a pedra Deixa o gigante deitado Sabe por que? Ele era abençoado Sou abençoado E essa bênção pega Jesus me quer assim Quer ser abençoado Fica pertinho de mim Sou abençoado E essa bênção pega Jesus me quer assim Quer ser abençoado Fica pertinho de mim Fica pertinho de mim Fica pertinho de mim Fica pertinho de mim Pode pegar o que é seu Pode ir embora Fica pertinho de mim 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 Encontrei outro alguém Que me faz feliz Viver com ela é difícil Assim o povo diz Com ela eu sempre estarei Até vai ter vida aqui Agora vai embora mentira Vou viver com a minha verdade Vá, vá mentira E saia da minha vida E não volta não Vai, vai mentira Jesus é a própria verdade O meu coração 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 Lá vem o mestre Hoje ele passa aqui Vai curar minha cegueira E eu vou ver Jesus agir Lá vem o mestre Vou gritar, vou insistir Hoje eu saio daqui vendo Nada pode me impedir Lá vem o mestre Nas suas mãos tem um milagre Que eu estou a esperar Hoje ainda me levanto Quem me viu tão humilhado Vai ver Jesus me abraçar Lá vem o mestre Não importa quem eu sou Mas quem eu posso ser Lá vem o mestre Me faz forte se sou fraco Faz sorrir se estou triste Estava morto, me fez renascer Lá vem o mestre Com as suas mãos ungidas Vai tocando nas feridas O mal sai é agora Lá vem o mestre Vai parando o funeral Pode estar cheirando mal Hoje a morte vai embora Lá vem o mestre Ele vem de Nazaré Toque nele mais com fé Com certeza vai parar Lá vem o mestre Lá vem o mestre Ele já ressuscitou Meu pecado ele pagou E pro céu vai me levar Lá vem o mestre Lá vem o mestre Nas suas mãos tem o milagre Que eu estou a esperar Que eu estou a esperar Hoje ainda me levanto Quem me viu tão humilhado Vai ver Jesus me abraçar Lá vem o mestre Não importa quem eu sou Mas quem eu posso ser Lá vem o mestre Me faz forte se sou fraco Faz sorrir se estou triste Estava morto Me fez renascer Lá vem o mestre Com as suas mãos ungidas Vai tocando nas feridas O mal sai é agora Lá vem o mestre Vai parando o funeral Pode estar cheirando mal Pode estar cheirando mal Hoje a morte vai embora Lá vem o mestre Ele vem de Nazaré Toque nele mais com fé Com certeza vai parar Lá vem o mestre Lá vem o mestre Ele já ressuscitou Meu pecado ele pagou E pro céu vai me levar Lá vem o mestre Lá vem o mestre É hoje, é hoje, é hoje que Deus vai te curar É hoje, é hoje A vitória tu vai alcançar É hoje, é hoje, é hoje que Deus vai te curar É hoje, é hoje A vitória tu vai alcançar Vamos louvar ao Senhor Com pandeiros e palmas Vamos louvar ao Senhor Com pandeiros e palmas Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve E aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Com muita alegria, irmãos Com muita alegria, irmãos Com muita alegria, irmãos Assim se louva a Deus Assim, assim Assim se louva a Deus Assim, assim Assim se louva a Deus É hoje, é hoje É hoje que Deus vai te curar É hoje, é hoje A vitória tu vai alcançar É hoje, é hoje É hoje que Deus vai te curar É hoje, é hoje A vitória tu vai alcançar Vamos louvar ao Senhor Com pandeiros e palmas Vamos louvar ao Senhor Com pandeiros e palmas Aqui na terra se canta Lá no céu se ouve E aqui na terra se canta Lá no céu se ouve Com muita alegria, irmãos Com muita alegria, irmãos Com muita alegria, irmãos Assim se louva a Deus Assim, assim, assim se louva a Deus Sem Deus, o mel que é tão doce pode virar fé Sem Deus, o homem da lei pode virar um ré Sem Deus, até o milionário pode virar mendigo Sem Deus, o próprio irmão pode ser o inimigo Sem Deus, o prato mais caro pode virar veneno Sem Deus, o maior de todos pode ser o mais pequeno Sem Deus, a mansão de luxo pode virar um barraco Sem Deus, o caminho perfeito transforma-se em curaco Com Deus, o céu perde o brilho A lua para pra você lutar Com Deus, o fogo não queima A água não molha e o sol vai parar Com Deus, a terra seca Você vai plantar Você vai colher Com Deus, a muralha desaba A porta se fecha Pra você vencer Creia meu irmão Você vai vencer em nome de Jesus Sem Deus, o mel que é tão doce pode virar fé Sem Deus, o homem da lei pode virar um ré Sem Deus, até o milionário pode virar mendigo Sem Deus, até o milionário pode virar mendigo Pode ser o inimigo Sem Deus, o prato mais caro pode virar veneno Sem Deus, o maior de todos pode ser o mais pequeno Sem Deus, a mansão de luxo pode virar um barraco Sem Deus, o caminho perfeito transforma-se em curaco Com Deus, o ciel cai Com Deus, o fogo não queima A água não molha e o sol vai parar Com Deus na terra seca Você vai plantar, você vai colher Com Deus a muralha desaba A porta se fecha pra você vencer Pra você vencer Eu andei sem destino, perdi a razão A estrada da vida fui na contramã Mergulhei de cabeça no abismo sem fim Loucura e tristeza eram partir de mim No terrível espinho do pecado pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão A minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrumou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei, dei um pesadelo Dei a ver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barca teriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas não fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou No terrível espinho do pecado pisei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi meus pedaços no chão A minha alma vagava na escuridão Nas garras da morte o Senhor me arrumou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei, dei um pesadelo Re, dei a ver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barca teriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas não fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrada Jesus consertou Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barca teriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrada Jesus consertou A alma ferida Coração quebrada Jesus consertou A alma ferida Coração quebrada Jesus consertou A alma ferida Coração quebrada 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 Aonde você foi humilhado, Deus vai te exaltar No lugar onde você foi rejeitado, vão te abraçar Muitas terras jogaram em você, tentando te afundar Deus manda te dizer, que o cascalho que jogaram em você É o alicerce da casa, aonde você vai morar Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado por alguém que não tem amor Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado por alguém que não tem amor Você é rejeitado por alguém que não tem amor Aonde você foi humilhado Deus vai te exaltar No lugar onde você foi rejeitado Vão te abraçar Muitas terras jogaram em você, tentando te afundar Deus manda te dizer, que o cascalho que jogaram em você É o alicerce da casa, aonde você vai morar Um diz que você não vale nada Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Você é rejeitado por alguém que não tem amor Um diz que você não vale nada Um diz que você não vale nada Outro diz que você não tem valor Um diz que você não vale nada Você é rejeitado por alguém que não tem amor Por alguém que não tem amor Eu já preparei a terra, plantei o trigo, molhei o chão Eu já arranquei o mato, estou garantindo na mesa o pão Água eu tenho de sobra na mina, no poço, lá no ribeirão Água é sempre limpinha, é bem clarinha, sem contaminação Eu cuido da minha saúde, protejo a família aqui no sertão Mas eu priorizo uma coisa que é meu tesouro, minha salvação Sem ela eu viro nada, um grão de bustada que o vento levou Minha fé é bem imadura, ninguém me segura É pro céu que eu vou, é pro céu que eu vou, é pro céu que eu vou Eu deixo o meu gado e o que está plantado, deixo até meu chapéu É pro céu que eu vou, é pro céu que eu vou Se quiser vem comigo, fuja do perigo Desse mundo cruel Eu cuido da minha saúde, protejo a família aqui no sertão Mas eu priorizo uma coisa que é meu tesouro, minha salvação Sem ela eu viro nada, um grão de mostarda que o vento levou Minha fé é bem imadura, ninguém me segura É pro céu que eu vou, é pro céu que eu vou É pro céu que eu vou, eu deixo o meu gado e o que está plantado Deixo até meu chapéu É pro céu que eu vou, é pro céu que eu vou Se quiser vem comigo, fuja do perigo Desse mundo cruel É pro céu que eu vou, é pro céu que eu vou É pro céu que eu vou, eu deixo o meu gado e o que está plantado Deixo até meu chapéu É pro céu que eu vou, é pro céu que eu vou Se quiser vem comigo, fuja do perigo Nesse mundo cruel É pro céu que eu vou, é pro céu que eu vou Enfim, o que não quer saber, quando a mãe fica velhinha Coloca ela no asilo ou no abrigo, deixa sozinha Se ela quiser comer, é da aposentadoria Uma mãe cria dez filhos, dez filhos não cria uma mãezinha Mais um bom filho, cuida dela igualmente a rainha Parabéns mamãe Hoje é seu lindo dia Por mais uma primavera É grande tua alegria Parabéns mamãe Por ti meu amor é profundo Você é meu lindo tesouro A mãe mais querida do mundo Parabéns mamãe Você é tudo para mim É a rosa mais bonita Que brotou em meu jardim Amigo, ainda me lembro Quando eu era criancinha Papai ia trabalhar, mamãe Cuidar de mim sozinha Outras crianças menores Chorava a noite inteirinha Depois que vinha crescer São poucos reconhecer Até mesmo não obedecer A tua querida mãezinha Parabéns mamãe Eu te agradeço agora Por hoje meu forno de vida Foi gerado pela senhora Parabéns mamãe É pra todas mamãe queridas Que Deus te abençoe E acrescenta seus dias de vida Parabéns para todas mamães do Brasil Um abraço do seu amigo e irmão José Gomes Ele chega de macinho e pisa devagarinho Pra não ouvir o teu pisapado Assim é seu engano Seu sapatinho de pano Ele vem todo enfeitado Seu sapato pode ser de algodão Mas seu crente dá um glória 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 Ele sai de massa ré Não resista Vai embora Com crente cheira o som O inimigo está derrotado Se esse crente levanta a mão Voa caco de cão para todo lado Com crente cheira o som O inimigo está derrotado O inimigo está derrotado Se esse crente levanta a mão Voa caco de cão para todo lado Ele persegue noite e dia Luta 24 anos Colocamos ele pra correr É daí porta pra fora Ele não resiste o poder Que tem um crente que ora Seu sapato de algodão Você está enganado Eu não vejo o teu rastrinho Mas Deus ouve o teu pisado Ele manda dar um glória Vou a caco de cão para todo lado Nós somos revestidos Pelo sangue e carnesim Ah, se não fosse Jesus O que seria de você? Eu não esqueceria de mim Não tem nada melhor Igual o nosso Senhor Ele salva o perdido E liberta o pecador Entrega nas nossas mãos O poder e a autoridade Pra repreender o cão Tem que ter sinceridade Com crente cheira o som O inimigo está derrotado Se esse crente levanta a mão Vou a caco de cão Para todo lado Com crente cheira o som O inimigo está derrotado Se esse crente levanta a mão Vou a caco de cão Para todo lado Vou a caco de cão Para todo lado O inimigo está derrotado Ele tem te tentado, ele tem te atormentado Espada nele, ele não te deixa dormir Quer ver você cair Espada nele, seu dinheiro ele está tomando Sua dívida aumentando, cuidado com ele Se prepare para lutar Sua espada tem que cortar Pra acabar com ele Se a tua vida está toda embaraçada E você fica na estrada sem saber o que fazer Cadê a arma que Jesus te deu para você vencer? Dobre o joelho e clame pelo sangue de Jesus agora O inimigo logo se apavora Você se levanta Espada nele Se a tua vida está toda embaraçada E você fica na estrada sem saber o que fazer Cadê a arma que Jesus te deu para você vencer? Dobre o joelho e clame pelo sangue de Jesus agora O inimigo logo se apavora Você se levanta Espada nele Seu dinheiro ele está tomando Seu dinheiro ele está tomando Cuidado, cuidado com ele Se prepare para lutar Sua espada tem que cortar Pra acabar com ele Pra acabar com ele Se a tua vida está toda embaraçada E você fica na estrada E você fica na estrada sem saber o que fazer Cadê a arma que Jesus te deu para você vencer? Dobre o joelho e clame pelo sangue do joelho Dobre o joelho e clame pelo sangue de Jesus agora O inimigo logo se apavora Você se levanta Você se levanta Você se levanta Espada nele Se a tua vida está toda embaraçada E você fica na estrada sem saber o que fazer Cadê a arma que Jesus te deu para você vencer? Dobre o joelho e clame pelo sangue de Jesus agora O inimigo logo se apavora Você se levanta Espada nele Os olhos de Deus procura Os fiéis da terra Tá estampado no rosto O brilho seu Aquele que cuja tuas vestes São lavadas Com precioso sangue do cordeiro O brilho do Espírito Santo faz a diferença Na vida do crente Quando ele tem a Deus E por onde ele passa Todos começam dizer Verdadeir Verdadeiramente vai ali Um santo homem de Deus Os olhos de Deus procura Os fiéis da terra O brilho do Espírito Santo faz a diferença O brilho do Espírito Santo faz a diferença Na vida do crente O brilho do Espírito Santo Quando ele teme a Deus Quando ele teme a Deus E por onde ele passa Todos começam dizer Verdadeiramente vai ali Um santo homem de Deus O santo homem de Deus E por onde ele passa Todos começam dizer Verdadeiramente vai ali Um santo homem de Deus O santo homem de Deus Amém Machuca demais Saber que tem alguém Falando mal de você Não conhece sua história Não sabe da sua vida Não viu sua trajetória Machuca demais Ver quem você ajudou Te olhando com bestem Passou o sol na sua prova Está passando pelo fogo Está passando sem ninguém Vai embora a tempestade Vai passar o temporal Vai acabar a noite fria Nada mais vai ser igual Você tem porto seguro O seu mundo que era escuro Como um dia vai brilhar Vai embora a sua vergonha Vai passar a humilhação Acabou o seu fracasso Hoje Deus te estende a mão Suas lágrimas enxugou O seu pranto já secou Sua resposta já chegou Machuca demais Saber que tem alguém Saber que tem alguém Falando mal de você Não conhece sua história Não sabe da sua vida Não sabe da sua vida Não viu sua trajetória Machuca demais Machuca demais Ver quem você ajudou Te olhando com bestem Passou o sol na sua prova Está passando pelo fogo Está passando sem ninguém Vai embora a tempestade Vai passar o temporal Vai acabar a noite fria Vai acabar a noite fria Nada mais vai ser igual Você tem porto seguro O seu mundo que era escuro Como um dia vai brilhar Vai embora a sua vergonha Vai passar a humilhação Acabou o seu fracasso Hoje Deus te estende a mão Suas lágrimas enxugou O seu pranto já secou Sua resposta já chegou Sua resposta já chegou Sua resposta já chegou Tá difícil demais Tô na luta Tô no vendaval O meu barco não afunda Mesmo em temporal Vou remando Do meu jeito Não vou fracassar Chamo Jesus Pro meu barco Não paro de remar Quantas ondas se levantam Pra me sucumbir Pra me sucumbir Olho a terra prometida Não vou desistir Eu preciso insistir Vencer o mal Sozinho não vou conseguir Eu vou naufragar Tempestade Tempestade Não me assusta mais Aqui tem Jesus Tem bonança Aqui tem paz Tempestade Eu enfrento sempre de pé No meu barco Simplesmente está Jesus De Nazaré Quantas ondas se levantam Pra me sucumbir Olho a terra prometida Não vou desistir Eu preciso insistir Vencer o mal Sozinho não vou conseguir Eu vou naufragar Tempestade Não me assusta mais Aqui tem Jesus Tem bonança Aqui tem paz Tempestade Eu enfrento sempre de pé No meu barco Simplesmente está Jesus De Nazaré A tua vitória tem gosto de mel A tua vitória tem gosto de mel Não é amarra Não te incomoda Vem com um perfume Com cheirinho lá do céu A tua vitória tem gosto de mel A tua vitória tem gosto de mel Deus decretou E já foi assinada Então pare de chorar Receba agora o seu troféu Hoje alguém entrou nesse lugar Parecendo que ia morrer O coração estava acelerado A sua carne não parava de tremer O sangue parecia estar fevendo E a cabeça não parava de pensar A minha vida está uma derrota Mas Deus te trouxe aqui E hoje manda te falar A tua vitória tem gosto de mel A tua vitória tem gosto de mel Não é amarra Não te incomoda Vem com um perfume Com cheirinho lá do céu A tua vitória tem gosto de mel A tua vitória tem gosto de mel Deus decretou E já foi assinada Então pare de chorar Receba agora o seu troféu Receba! E o pastor Vire preocupado O que vou dar Das ovelhas comer Deus coloca a palavra em sua boca Se ele manda Você tem que dizer Tem cajado Mas também tem o azeite Quem é de Deus Vai ter que receber Lendo a Bíblia E sempre orando Gostinho de mel Sua palavra tem que ter A sua vitória tem gosto de mel A sua vitória tem gosto de mel Não amarra Não te incomoda Vem com um perfume Com cheirinho lá do céu A sua vitória tem gosto de mel A sua vitória tem gosto de mel Deus decretou E já foi assinada Então pare de chorar Receba agora o seu troféu A sua vitória tem gosto de mel A sua vitória tem gosto de mel Não amarga Não te incomoda Vem com um perfume Com cheirinho lá do céu A sua vitória tem gosto de mel A sua vitória tem gosto de mel Deus decretou E já foi assinada Então pare de chorar Receba agora o seu troféu Deus decretou E já foi assinada Então pare de chorar Receba agora o seu troféu A sua vitória tem gosto de mel A sua vitória tem gosto de mel A sua vitória tem gosto de mel Quero fazer a diferença Está na sua presença Quero me santificar Me ensina Me ensina A andar em santidades Conquistar a eternidade Do seu lado pra sempre estar Tira do meu caminho todo embaraço Me leve em seus braços Essa dor então vai passar Arranca Arranca A noite mal dormida Vem curar minha ferida Meu Senhor vem me sustentar Da sua presença É o que eu mais preciso Sozinho Sozinho Sei não consigo No que eu vou confiar Da sua presença É o que eu quero E sempre quis Só assim eu vou ser feliz Na sua presença Senhor Eu quero andar Quero me santificar Quero fazer a diferença Está na sua presença Está na sua presença Quero me santificar Me ensina A andar em santidade Conquistar a eternidade Do seu lado pra sempre estar Tira do meu caminho todo embaraço Me leve em seus braços Essa dor então vai passar Arranca Arranca A noite mal dormida Vem curar minha ferida Meu Senhor vem me sustentar Da sua presença Da sua presença É o que eu mais preciso Sozinho Sei não consigo No que eu vou confiar Da sua presença É o que eu quero E sempre quis Só assim eu vou ser feliz Na sua presença Senhor Eu quero andar Eu quero andar O sol tá brilhando lá fora Eu quero te ver agora Te ver sorrir A chuva molhando o chão Seu rosto molhando em vão Seu rosto molhando em vão Porque só pensa em desistir Você diz Você diz Está sofrendo A esperança vai morrendo E o choro do rosto cai Vai Se você aceitou Jesus E trilha o caminho da cruz Deixa o sofrimento e vai Tá sofrendo Porque se eu te dei o remédio Pra tirar a dor No dia do sol Eu te dei o calor E a tosse laranja Eu dei o sabor Tá sofrendo Porque se eu te dei o meu filho Pra te libertar Com morte de cruz Morreu no seu lugar Duvido que hoje Não vai te ajudar Tá sofrendo Porque Tá sofrendo Porque Tá sofrendo Porque Tá sofrendo Porque O sol tá brilhando lá fora Eu quero te ver agora Pra te ver sorrir A chuva molhando o chão Seu rosto molhando em vão Porque Só pensa em desistir Você diz Está sofrendo A esperança vai morrendo E o choro do rosto cai Se você aceitou Se você aceitou Jesus E trilha o caminho da cruz Deixa o sofrimento e vai Tá sofrendo Porque se eu te dei o remédio Pra tirar a dor No dia do sol Eu te dei o calor E a tosse laranja Eu dei o sabor Tá sofrendo Porque se eu te dei o meu filho Pra te libertar Com morte de cruz Morreu no seu lugar Duvido que hoje Não vai te ajudar Tá sofrendo Porque Tá sofrendo Porque Tá sofrendo Porque Tá sofrendo Porque Tá sofrendo Que Eu era menos que nada, carro enguiçado na estrada Um soldado sem guerra, cantor sem a voz, eu era um peso na terra Eu era um ouro sem brilho, o pai sem ter um filho Não dava lucro a ninguém, o meu peso era em vão, não valia um fiquem Um dia olhei pra mim, e vi que estava errado De onde foi que eu vim, quem me deixou assim, esse resto de nada Me falaram de Jesus, fui lá no pé da cruz Chamei ele pra conversa, ele disse vem depressa Segue hoje minhas pegadas Eu era um lixo humano, sou joia de valor Eu era um escravo, eu tenho um senhor A vela apagada, hoje uma luz do mundo Olha que virada Eu estava apagado, Jesus brilhou em mim Era folha seca, sou destaque no jardim Uma casa bagunçada, minha vida no altar Vida nova e transformada Um dia olhei pra mim, e vi que estava errado De onde foi que eu vim, quem me deixou assim, esse resto de nada Me falaram de Jesus Eu fui lá no pé da cruz, fui lá no pé da cruz Chamei ele pra conversa, ele disse vem depressa Segue hoje minhas pegadas Eu era um lixo humano, sou joia de valor Eu era um escravo, hoje tenho um senhor A vela apagada, hoje é a luz do mundo Olha que virada Eu estava apagado, Jesus brilhou em mim Era folha seca, sou destaque no jardim Era folha seca, sou destaque no jardim Uma casa bagunçada, minha vida no altar Vida nova e transformada Eu era um lixo humano, sou joia de valor Eu era um escravo, hoje tenho um senhor A vela apagada, hoje uma luz do mundo Olha que virada Eu estava apagado, Jesus brilhou em mim Era folha seca, sou destaque no jardim Uma casa bagunçada, minha vida no altar Vida nova e transformada Antes de te conhecer Minha história era mal contada Minha fama não era boa Meu valor era menos que nada Antes de te conhecer Minha vida era ser envergonhado Onde eu colocava os meus pés Até o certo, tava errado Antes de te conhecer Eu quase morri de fome Ninguém olhava pra mim Ninguém sabia o meu nome Antes de te conhecer O meu luxo era um lixo Parecia ser invisível Tratado eu era como um bicho Depois que eu te conheci Sou o senhor fulano de tal Querem ouvir meus conselhos Eu tenho uma vida normal Depois que eu te conheci Por aqui o Espírito de Deus Ganhei uma vida de honra Presente Que Jesus me deu Antes de te conhecer Eu quase morri de fome Ninguém olhava pra mim Ninguém sabia o meu nome Antes de te conhecer O meu luxo era um lixo Parecia ser invisível Tratado eu era como um bicho Depois que eu te conheci Sou o senhor fulano de tal Querem ouvir meus conselhos Eu tenho uma vida normal Depois que eu te conheci Por aqui o Espírito de Deus Ganhei uma vida de honra Presente Que Jesus me deu Conheço bem o seu olhar E sei o que você passou A dor que já te fez chorar As lágrimas que derramou O sono que você perdeu A luta que já enfrentou Mas nunca se deixou vencer Nem sua fé abandonou Suportou como um guerreiro E a vitória conquistou Eu nunca desisti de você Eu nunca te abandonei Estava do lado olhando Eu sempre te consolei Eu nunca vou te deixar E mesmo você errando Conheço o seu coração Eu sigo te perdoando Conheço bem o seu olhar E sei o que você passou A dor que já te fez chorar As lágrimas que derramou O sono que você perdeu A luta que já enfrentou Mas nunca se deixou Mas nunca se deixou vencer Nem sua fé abandonou Suportou como um guerreiro E a vitória conquistou Eu nunca desisti de você Eu nunca te abandonei Estava do lado olhando Eu sempre te consolei Eu sempre te consolei Eu nunca vou te deixar E mesmo você errando Conheço o seu coração Eu sigo te perdoando Eu nunca desisti de você Eu nunca te abandonei Estava do lado olhando Estava do lado olhando Eu sempre te consolei Eu nunca vou te deixar E mesmo você errando Conheço o seu coração Eu sigo te perdoando Eu nunca desisti de você Prefiro te ver sorrindo Não quero te ver chorando Prefiro te ver feliz E nunca se lamentando Prefiro te ver de joelhos E sempre me adorando Não quero te ver no mundo E o mundo te enganando Prefiro você pregando Do que perder sua alma Prefiro você comigo Comigo tem paz, tem calma Te coloquei no meu caminho Quando eu estava perdido Sua vida hoje é diferente Sua vida hoje faz sentido Prefiro você aqui Aqui eu te guio Te dou direção Aqui minhas asas te cobre Eu vou te guardando Te dou proteção Prefiro você aqui Aqui você chora de felicidade Comigo você nunca perde E ganha ainda A eternidade Prefiro te ver sorrindo Não quero te ver chorando Prefiro te ver feliz E nunca se lamentando Prefiro te ver de joelhos E sempre me adorando Não quero te ver no mundo E o mundo te enganando Prefiro você pregando Do que perder sua alma Prefiro você comigo Comigo tem paz, tem calma Te coloquei no meu caminho Quando eu estava perdido Sua vida hoje é diferente Sua vida hoje faz sentido Prefiro você aqui Aqui eu te guio Te dou direção Aqui minhas asas te cobrem Eu vou te guardando Te dou proteção Prefiro você aqui Aqui você chora de felicidade Comigo você nunca perde E ganha ainda A eternidade Me Como o coração sem o amor Como o verão sem o calor Assim fui eu Como uma noite sem luar Como uma criança sem a mão Como uma onda sem o mar Assim fui eu Como jardineiro sem a flor Como um remédio sem a dor Assim fui eu Como uma sombra sem a luz Como a salvação sem meu Jesus Como o cego que o dia lhe conduz Assim fui eu Assim fui eu Vida dura sem Jesus Hoje sou felicidade Vivo a realidade Hoje Deus cuida de mim Assim fui eu Assim fui eu Sem conhecer Jesus Hoje sei que sou amado Vivo longe do pecado Hoje eu vivo assim Como um jardineiro sem a flor Como um remédio sem a dor Assim fui eu Assim fui eu Assim fui eu Como uma sombra sem a luz Como a salvação sem meu Jesus Como o cego que o dia lhe conduz Assim fui eu Assim fui eu Assim fui eu Sem conhecer Jesus Hoje Deus cuida de mim Hoje Deus cuida de mim Hoje eu vivo assim Hoje eu vivo assim Hoje eu vivo assim Hoje eu vim Hoje eu vivo assim Hoje eu vivo assim Hoje eu vivo assim Obrigado.